Oh 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 Hey yeah yeah Oh 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 Hey yeah yeah Oh I'm on the bussing room Oh 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 Hey yeah yeah Oh 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 E como foi essa história de gravar o Kiko? Eu vou começar Aqui Vamos? Falou, cruzada Tchau, no seis Até a próxima Até a próxima Até a sexta Falou, até sexta Falou, veja Falou Falou, Iguana Tchau, obrigado Falou, Iguana Embarquei a parte Falou Então galera Vamos embora Coluna fora do eixo Coluna Presley Não pode parar Música 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 O mundo de nós, cara, vamos estar sempre bem na fita assim, ó Quanto mais Nego se abrir pra que a tecnologia entre, velho Mais bem na fita ele vai ficar, cara Saca, ele é o que já vê a divisão panorâmica. Saca, ele é o que já vê a divisão panorâmica. Saca, ele é o que já vê a divisão panorâmica. Ele é o que já vê a divisão panorâmica. E é por aqui. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica. E é o que já vê a divisão panorâmica.